Eu sou Eduardo Jus, o secretário regional do turismo da Madeira, da Ilha da Madeira. Tenho também a economia e a cultura. Enhorabuena por o éxito esta noite. O que creem que é a clave para o seu éxito? O éxito do turismo da Madeira tem a ver com uma tradição. O turismo já se faz na Madeira há mais de 250 anos. Para nós o turismo é tão natural como o nosso dia-a-dia. E por isso lidamos com muita naturalidade com o sector turístico e com as pessoas que nos visitam. A palavra luxo, o que quer dizer para você? O luxo para nós quer dizer o desfrutar da natureza com a maior proximidade à serra e ao mar, incluindo a cultura das pessoas que vivem na Ilha da Madeira, desfrutando disto da excelência, da pureza e do estado mais natural em que nós conseguimos oferecer a Ilha da Madeira. Algum projeto que nos poda revelar para o próximo ano? Sim, nós estamos a fazer uma requalificação de toda a oferta turística e vamos iniciar um grande projeto que tem a ver com a celebração da descoberta da Ilha da Madeira que faz 600 anos em 2019. E por isso isso será o nosso grande projeto cultural com a grande vertente turística também. Obrigada! Obrigada! Obrigada!